Oi, Chauzinho! Tudo bem com você? Eu sou a Cris Cardoso, esse daqui é o site da Cris e o vídeo de segunda-feira é o Energia da Semana. Continuo aí meio fanha, continuo com a garganta inflamada, mas eu não quero que vocês fiquem achando que eu tô vivendo aquele filme do... do dia da marmota, né? Que o cara dorme e acorda, tá sempre naquele looping, né? Da mesma coisa. Então, vamos ao nosso... vamos ao conselho que os nossos arquétipos maravilhosos do Tarot nos trazem pra essa semana aqui. Lembrando a vocês que o Tarot que eu uso é o Tarot Universal de Weight, tá? É esse aqui. E é um Tarot clássico, ele trabalha com um grupo de arcanos maiores e um grupo de arcanos menores. Eu tenho escrito alguns conteúdos também lá pro criscardoso.com, pro nosso site, mostrando pra vocês as diferenças entre Tarot e Oráculo, né? Tem pintado umas perguntas muito legais aqui e eu tô meio que juntando tudo isso pra virar um conteúdo pra vocês, tá bom? E, ó, eu tô muito feliz com o feedback de vocês pra esses vídeos, viu? Tem gente aí realmente abrindo o coração pro nosso grupo aqui, falando que... das mensagens que têm sido transmitidas, um monte de coisa tem batido ali, dando match certinho com a semana de vocês. E eu quero falar rapidinho, pra quem não sabe como é que é feita essa leitura de Tarot, que eu faço, como é que eu sintonizo. Eu realmente vibro, é como se eu estivesse fazendo uma vibração, uma energização pra quem é católico ou segue, né, os preceitos da oração. É como se eu estivesse fazendo uma oração pra esse nosso grupo aqui, pro nosso time do YouTube, pra nossa família aqui do YouTube. Então, quando eu sento e eu sintonizo pra vocês, eu imagino o canal, eu imagino as várias carinhas que já falaram comigo aqui, eu imagino essas oito mil, mais de oito mil e sessenta pessoas que estão aqui, e eu peço realmente que os arquétipos tragam pra gente uma orientação, um conselho que a gente possa levar ao longo da semana, todas as vezes que forem necessárias, a gente possa recorrer a essa orientação. É assim que eu faço a leitura, tá? É diferente da leitura que eu abro, mandá-la completar-se quando a pessoa vem aqui em casa, e aí a gente faz um atendimento individualizado, é um trabalho à parte. Esse daqui realmente é um conselho mais o ActiVult, pra gente ter só aquela palavrinha-chave, ou a frase-chave, ao longo da semana, tá? Bora! A leitura que eu tô fazendo tá seguindo o mesmo esquema das últimas semanas, que vocês têm curtido bastante. Gente, nós começamos aqui com uma energia, olha, de novo a temperança, ela já apareceu pra gente aqui em tiragens anteriores, representando o equilíbrio, inclusive o equilíbrio em relação às nossas emoções, às nossas escolhas realizadas, com um pouco mais de centramento, com um pouco mais de... aquele juízo, né, que a gente fala, mas não só o juízo mental, mas também o juízo emocional, aquele em que a gente consegue pegar os dois pontos e fazer escolhas mais assertivas, com mais equilíbrio. Você vê que esse anjo aqui, ó, ele tem esse apoio, né, da intuição, do que a gente tem por dentro, cara, que a gente sabe que tá certo, e às vezes na hora da gente manifestar, a gente embarca em outras coisas, embarca, como diria uma amiga minha, né, na caixinha das tristezas, a gente abre coisas de passado que às vezes contaminam o momento presente e não teriam nem porquê tá ali. E exatamente por conta disso, o que a gente não tá conseguindo viver é essa situação aqui que o Dois de Espadas apresenta, olha. Essa pessoa, ela está, né, formando aí duas espadas, formando uma cruz no peito, cortando essa conexão de cardíaco e vendada, ou seja, são verdades que a gente tem dificuldade de ver. Nós nos recusamos a enxergar, exatamente porque muitas vezes a gente faz isso com a nossa cabeça. Eu não considero o ego um aspecto ruim do nosso ser, porque pra gente lidar aqui embaixo nesse mundo de matéria, ele ajuda muitas vezes, ele ajuda a gente a aterrar aquelas ideias que a gente tem, a inspiração, a criatividade. Mas o problema é quando ele age a favor dele. Quando ele não se submete à sabedoria que a nossa intuição, que o nosso ser divino, cada um dentro da sua crença, dentro da sua religião ou da sua própria energia, consegue ter. E aí ele quer agir por ele. Então o nosso mental, ele às vezes está contaminado, né, principalmente pra quem não faz meditação, pra quem não mora, pra quem não tem uma rotina de conexão interna. Esse mental, ele fica que nem um aspirador de pó, que a gente não troca filtro. E aí ele impede que essa luz toda aqui aconteça da melhor forma possível. Tanto assim, ó, que a carta dos arcanos maiores, o arquétipo que tá aqui trazendo a confirmação disso, e a dificuldade da gente manifestar é exatamente o mundo. Se a gente não consegue limpar a mente, se a gente não consegue deixar a intuição agir, a gente não faz essa completude que as situações que a gente tem pra viver poderiam proporcionar. E é um bloqueio, sim. Então libera a cabeça, deixa a tua mente quietinha. Espadas é um naipe que lida muito com aspectos mentais. Eu tenho repetido isso pra vocês toda semana. Libera, sabe? Deixa a cabeça de vocês liberada, de pensamento, de minhoca. Trabalha mais o aspecto intuitivo, pra que as coisas que vocês têm pra fazer essa semana consigam fluir melhor. A gente tem aqui no consciente a energia do imperador, que é uma energia muito reta, muito íntegra, muito sábia nas decisões que toma. Ele é menos emocional, ele é mais analítico, mas ainda assim extremamente correto nas decisões que toma. E aterrando essas decisões aqui dele, né, a gente tem o as de paus, acontecimentos rápidos. O as de paus, especificamente, é uma carta que eu gosto muito, porque ele traz aquele sopro divino pra gente poder andar mais rápido e realizar coisas. Então, caso aconteçam aí situações que vocês, de repente, dizem gente, isso caiu do céu, literalmente caiu do céu. No nosso inconsciente, o que está sendo trabalhado ao longo desses próximos sete dias? A gente já falou do enforcado, né? Inclusive, alguns de vocês aí já deixaram comentários anteriores nos vídeos que perderam um pouco aquele ranço, né, e o medo que tinham dessa carta. Eu não vejo o enforcado assim, gente. Eu sempre vejo o enforcado como essa pessoinha aí que está muito confortável, obrigada, se iluminando, se abastecendo, se nutrindo de energia positiva pra poder agir. E junto dele, a gente tem o cavaleiro de ouros. Dos quatro cavaleiros, o de ouros é aquele que está com as quatro patas no chão, carregando a sua moeda. Ele não é uma carta rápida, como temos aí o cavaleiro de espadas, que vem num rompante só, mas ele é estável. Então, essas mudanças que talvez vocês quisessem que acontecessem, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, e aí ainda não rolaram, não entendam isso como, caramba, o universo está contra mim, que droga, está tudo parado, não consigo sair do lugar, estou com a sensação de estar... acorrentado, né, acorrentado. Não é isso que está acontecendo. As coisas que a gente precisa manifestar, elas precisam ter solidez, tanto dentro quanto fora da gente. Algumas situações não dependem só da nossa vontade, dependem da ação de outras pessoas. E se nós pensarmos que, no fundo, somos todos uma única consciência, e que cada pecinha dessa consciência que nós representamos está num pedaço diferente de evolução, a gente tem que entender, sim, que, às vezes, o que a gente está enxergando, o outro que está com a parte dele para completar o quebra-cabeça, ainda não enxergou, como temos outros amigos que já estão muito mais à frente que a gente, né? Então tem que ter um pouco de paciência com isso, não pensar jamais que vocês estão perdendo tempo, que vocês estão parados aí no lugar, não tem ninguém lixando unha ou comendo merenda. A gente tem uma energia vindo aí, muito amorosa, trabalhando com a gente, trazendo aquela força de ação, que estávamos ajudando a resolver coisas numa atmosfera mais amorosa, e chegamos aqui para completar a energia dessa semana na Imperatriz, que é a dona do palco, aquela senhora das emoções, ela é o arquétipo complementar do Imperador, trazendo brilho, trazendo expansão, trazendo fertilidade, representando a figura da mãe, achei super importante essa carta ter saído um dia depois que a gente celebra, né? O Dia das Mães. Essas datas, elas não têm efeito energético real, mas passam a ter a partir do momento em que o coletivo pensa e sente por ela. Então, vocês imaginam o que é a força de um coletivo num país, num continente, num mundo, quando todo mundo está vibrando um amor. Vocês já devem ter visto aqueles experimentos, né, de meditação, quando as pessoas pedem paz numa cidade, num bairro, que todo mundo faz a meditação no mesmo horário, a força que teve, né? Tem vários experimentos rolando aí pelo mundo nesse sentido. Recomendo que vocês pesquisem, super interessante. E a Imperatriz, ela traz toda essa atmosfera amorosa da figura da nutrição, da figura da fertilidade em todos os campos da nossa vida. Não por acaso veio com ela quem? O 4 de Ouros. Essa carta aqui, muitas vezes, é aquela carta do apego, da pessoa que prende e não quer largar de jeito nenhum. Ou porque já passou por algum trauma, ou porque já viveu alguma coisa que representou uma situação de perda. Então, o medo, esse medo eminente faz com que essa pessoa se torne uma pessoa avarenta e, às vezes, isso é uma ilusão. Então, aí, é pra gente realmente permitir que essa semana, gente, flua. Deixa a semana acontecer. Se aparecer uma situação emocionalmente feliz, viva. Vamos lembrar do que está impedindo aqui, ó, da gente alcançar os objetivos, tá? E vamos permitir que essa semana flua. Sejamos mais amorosos, sejamos mais afetuosos uns com os outros. E vamos lembrar que tem coisas que realmente já cumpriram o papel delas energeticamente na nossa vida e elas têm que passar. Se a gente fica aprendendo, a gente não chega na potencialidade máxima que a gente pode ser. Eu espero que a gente realmente lembre desse conselho aí ao longo da semana, que a gente aproveite bastante, viu? Obrigada pela presença de vocês. Vamos lembrar aí do Double C de Cris Cardoso, que é o curte e comenta. E se quiser dar o plus, compartilha também pra outras pessoas poderem chegar aqui no canal e receberem esse conteúdo. A curtida do vídeo que todo mundo pede é chato, né? É chato, a gente sabe. Mas pro produtor de conteúdo, principalmente nos últimos meses aqui na plataforma, a curtida de vocês tem sido muito importante pra melhorar o ranqueamento dos vídeos. E quando curte e comenta, então, esse negócio se potencializa muito. Se você tiver curiosidade de saber mais, principalmente a diferença de tarot pro oráculo, criscardoso.com O post já tá lá no site prontinho pra vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá bom? Beijo enorme e até semana que vem.